Um grupo de cavaleiros que foi lutar em terras estrangeiras volta pra casa e vê que muita coisa mudou. A magia negra tomou conta do rei que agora quer usar o exército contra o seu próprio povo. Para evitar a catástrofe, os cavaleiros bolam um plano para acabar com a tirania e fazer tudo voltar ao normal. Mas isso não será nada fácil. Untold Legends Dark Kingdom é a versão para o Playstation 3 do jogo de ação que nasceu como uma exclusividade do PSP. Depois de fazer sua estreia na telinha do PSP, a franquia Untold Legends chega ao Playstation 3 com uma aventura repleta de ação e estratégia. Em Dark Kingdom, você é transportado para o reino de Durath, um lugar mágico que está sofrendo com os atos tiranos do seu rei, o Sombrio Halaskar. No comando de um grupo de guerreiros místicos conhecido como Dragon's Shade, a sua missão é restaurar a paz em todas as terras dominadas pelas forças das trevas. Para isso, você pode escolher entre três personagens distintos, o guerreiro, a batedora e o mago. O guerreiro é o mais indicado para as batalhas que exigem força física. Com os golpes do seu poderoso martelo, ele consegue acabar com a energia dos inimigos rapidamente. Se você prefere um lutador mais ágil, a batedora é a melhor opção. Ela possui ataques muito rápidos e capazes de acertar uma grande quantidade de oponentes ao mesmo tempo. Apesar de mais fraco que os outros heróis, o mago tem o dom de controlar os elementos do fogo e do gelo, o que garante uma certa vantagem sobre as criaturas das sombras. Conforme você avança no jogo, os personagens ganham pontos de experiência que servem para aumentar o nível de suas habilidades. Além disso, é possível trocar as armaduras ao longo da jornada, aumentando assim o grau de resistência de sua vitalidade. Você também pode participar de campanhas online, ao lado de mais três companheiros, usando os progressos salvos no modo single player. Untold Legends Dark Kingdom já está disponível nas lojas com versão exclusiva para Playstation 3. E aí, você já participou do concurso cultural Jogue Legalmente? A Play TV e a Microsoft vão dar um kit oficial Xbox 360 e mais nove jogos para quem tiver a melhor ideia de como acabar com a pirataria. Para saber como participar, entre no site www.gametv.com.br. Playzone dá uma parada e volta logo com entrevistas exclusivas com os astros da comédia Menores Desacompanhados. Não sai daí! NBA 2K7 é a atualização do game de basquete favorito dos próprios jogadores da liga profissional americana. O que tornou a série NBA 2K tão famosa foi o realismo nos gráficos e na forma de jogar. A nova versão evoluiu e além de atualizar as estatísticas de cada um dos jogadores, conseguiu imitar também o que eles fazem dentro das quadras. Com Shaquille O'Neal na capa, a versão de NBA 2K7 para o Playstation 3 está melhor do que nunca. A série NBA 2K invade as quadras do Playstation 3, abrindo a temporada 2007 do melhor basquete do mundo. Com uma jogabilidade ainda mais intuitiva, NBA 2K7 permite a você sentir na pele toda a emoção do esporte através das jogadas que somente os astros da NBA são capazes de fazer. Usando o direcional analógico, você consegue ter um maior controle sobre os movimentos dos atletas, principalmente na hora de arremessar a bola. Os dribles, passes e enterradas estão bem próximos da realidade e a qualquer momento é possível levar o público à loucura com uma jogada de efeito. Por meio de um menu simplificado, você pode assumir o papel de técnico, modificando a estratégia do seu time durante as partidas. Além dos tradicionais modos, versos e temporada, NBA 2K7 conta com uma opção de jogo que promete boas horas de diversão, o 24x7 Next. Nele você precisa construir uma carreira desde o início, treinando e competindo nas ruas, até se tornar um dos maiores astros da NBA. O ponto alto desse modo de partida é que você pode criar o seu próprio personagem, escolhendo as suas características nos mínimos detalhes. Ao entrar na tela de edição, você pode customizar tanto os acessórios quanto a aparência do seu jogador, modificando seu corte de cabelo e estilo de tatuagem. Para quem prefere testar a habilidade nas quadras contra outros jogadores, o game apresenta o modo Multiplayer Online com competições em ligas e torneios especiais. A versão de NBA 2K7 para a Playstation 3 já pode ser encontrada no mercado. E assim termina o Playzone de hoje, a sua fonte diária de informação e entretenimento. Não vai esquecer, Playzone de segunda, quinta, às nove da noite e de sexta a domingo, semana Playzone, neste mesmo horário. Até amanhã. Um beijo. Um beijo. Um beijo.